É River, sim, é a salida dele Demasiado gesto ampuloso de golpear E durante a entrada dos times em campo Leiro vai comandar a arbitragem Rivers vão entrando no gramado do monumento Tiro, defendeu o goleiro, olha a sobra Bola dividida Do jogador do River, ele comete o pênalti Lá vem Borrer, perna à direita na bola A batida Gol O sangueiro trouxe para a perna esquerda Grande lance, rolou a batida para a frente Bola aqui na ponta direita Suárez bateu cruzado, desvio Gol Para fora Detecção da Copa Os universais do futebol Que nos ajudam a sonar Vamos torcer Falta para Calister, levantou Segunda trave, Lopes, toque de cabeça, olha o gol Gol De esta maneira celebrou o Equipo Millonario Para celebrar de esta maneira Una cruzada Que é o mesmo final Un Marcelo Gallardo que suiga Out Para a posse da bola Olha o cruzamento Um toque de cabeça A enfiada de bola Olha o gol Olha o gol Olha o gol O rei de copas O rei de copas O gol da Libertadores No dia Torcedores Super animais Parte o Flamengo Gabriel Pé na direita Bateu Soltou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Meteu para dentro Direito A chance ainda do Gabriel Bateu Olha o gol Olha o gol Ele foi buscar Zero para o Grêmio Ali o Mar Partiu Pé na Está mostrando lá O cruzamento Olha o gol Olha o gol Braço esquerdo Ele faz a cobrança Toque de cabeça Olha o gol Olha o gol Olha o gol Três Acabou É 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